Por falar em trânsito, faixa de pedestres, falando nesse assunto, nós fomos no bairro, até o bairro Aclimação hoje, porque moradores reclamam da dificuldade de atravessar uma rua ali do bairro, uma que fica em frente à escola municipal. Agora sim, o Murilo vai contar pra gente sobre este assunto. Baldinei, nós estamos aqui no bairro Aclimação, bem em frente à escola municipal Inglacir Lourdes Farina, na rua Antônio Sadi. Ela fica entre as ruas Recife e Presidente Kennedy e a comunidade está aí buscando soluções, pedindo soluções do poder público por conta dessa situação aqui do asfalto, principalmente por conta da faixa de pedestres ou mesmo a falta de uma faixa elevada aqui em frente a essa escola. Como vocês podem perceber, a pintura está bem danificada, além do asfalto também estar bastante prejudicado. Todo o ponto em relação aos estacionamentos aqui exclusivos das vans, dos ônibus escolares, também do ponto exclusivo para deficiente físico, aqui está bem deficitário, além de tudo de um flagrante aí dos nossos telespectadores, dos moradores, mostrando que a situação em horários de pico é bem complicada. O pessoal não para, não respeita a sinalização, não respeita quem vem buscar os filhos aqui em frente à escola. Por isso eu vou conversar com o pai de um aluno aqui dessa escola, é o seu Cícero. Conta pra gente como tem sido viver aí nessa rotina diária com as crianças, enfrentando esse problema aqui na região da Aclimação. Nós estamos pedindo socorro. Já há anos, já meu filho estuda aqui há quatro anos e meio. Até hoje eu nunca vi um órgão da transitária aqui para nos socorrer, para socorrer essas crianças. Eu não penso só no meu filho. Este ano ele está saindo daqui, mas vêm outras crianças aqui. E todo dia a mesma coisa, é caminhão, é carro, é um ônibus, é um ultrapassando o outro aqui. Ninguém respeita, não tem respeito porque não tem sinalização. Se colocarmos duas lombadas de elevação, porque vem carro de lá e daqui, eu creio que vai diminuir o risco. E a gente também não tem nem a faixa elevada, muito comum em outras instituições escolares aqui do município. Também é uma demanda que vem, seria atendida aí por parte da população. E além do desrespeito aí, excesso de velocidade, o pessoal passa, não para, querendo atravessar. É uma complicação mesmo, né Silvio? É complicado, se você ver, nós temos aí ambientes, boteco, bar, nada contra. Clubes com sinalização, clubes em frente dos bares. Mas nós não vemos em frente de uma escola onde tem dezenas de crianças correndo risco aqui. Então a nossa preocupação é com as crianças. Fazem campanha de prevenção do acidente, mas esquecem em frente da escola que é o principal? Certo, Cícero. Obrigado pelo seu relato aqui com a gente no Cidade Alerta. Então fica aí o apelo da comunidade, apelo de um pai, então representando tantos outros aqui da escola do bairro Aclimação. Em nota, a Transitar disse que está fazendo a manutenção, portanto, das faixas de pedestres aqui do município. São mais de 200 em relação às escolas. O trabalho segue sendo feito, deve ser contemplada, portanto, aqui a escola municipal Inglacir Lourdes Farina. E também a Transitar informou nesta nota enviada aqui para o nosso programa, que deve aí se responsabilizar para que seja feita uma ação educativa aqui no local, para conscientizar mais a população e evitar que... ... ali naquela região do bairro Aclimação. E a Simone disse o seguinte, que há sim possibilidade de ser feita uma faixa elevada ali naquela... ... no portão, em frente ao portão da escola, porque não se trata de uma rua onde eles precisem limitar o excesso de velocidade. E sim, garantir mais segurança para as crianças. Então, é dentro disso que a gente está trabalhando, com a possibilidade de que a Transitar faça, então, né, construa essa faixa elevada para garantir um pouquinho mais de tranquilidade para os pais, como nós vimos ali, o nosso parceiro Cícero pedindo a ajuda da Transitar e do município para garantir essa tranquilidade. Mas principalmente... ...